No segundo semestre de 2013, após uma manobra política, a diretoria do 4 de julho foi retirada da responsabilidade da atual gestão municipal de Piripiri. E agora, esta diretoria cobra a responsabilidade total da prefeitura deste município com as contas do time. O detalhe é que a maioria dos débitos são de 2012 e 2011, período equivalente a outra gestão. E o impasse está justamente nesse ponto. Como torcedor da equipe, ex-diretor, o prefeito Odival Andrade entende que o 4 de julho é uma instituição de Piripiri. Tanto que ano passado, foi a prefeitura que mais fez parcerias com os clubes profissionais, foi a de Piripiri. Dando cerca de 60 mil reais mensais no campeonato piauiense. Se o time não fez uma boa campanha, não foi por culpa de falta de patrocínio da prefeitura. Este ano, na última terça-feira, nós tivemos uma reunião com dois diretores do 4 de julho, dentre eles o professor Antônio Rodrigues. E a proposta não foi das mais sedutoras, né? A proposta do 4 de julho é que o prefeito Odival Andrade assuma toda a dívida do clube, que eles orçaram em cerca de 50 mil reais, e que todas as rendas e todos os créditos que vêm agora para o time sejam administradas por uma diretoria que é toda indicada pelo presidente de honra do time. A prefeitura de Piripiri banca o time do 4 de julho, no campeonato de 2014, desde que ele não seja obrigado a assumir as dívidas contraídas pela diretoria do clube em 2012, quando sequer Odival era prefeito. E mais, uma exigência do prefeito Odival, que ele possa apontar alguns diretores da diretoria do 4 de julho, até para saber se o patrocínio da prefeitura está sendo bem aplicado. Então, vamos lá.